Existe alguém na cidade de Gotham que está conduzindo experimentos que envolvem combinar os genes de humanos com animais. Eu sou o Andy e no vídeo de hoje veremos quem é o responsável por tal ato, que também é o chefe da Shashi, aquela nova personagem misteriosa baseada no silêncio que está buscando vingança contra o Batman. Não esqueça de deixar seu like para ajudar o canal, se ainda não é inscrito, se inscreve aí para não perder nada sobre essa saga e sem mais demora, vamos à história! O capítulo começa no passado, quando Alfred ainda estava vivo. O mordomo insistia que o Damien entrasse na escola de Gotham, mas o garoto não queria fazer isso porque ele já tinha aprendido muito. Sua mãe tinha uma das maiores bibliotecas do mundo, ele teve vários tutores de todas as áreas, então ele acreditava que não havia mais nada que ele pudesse aprender. Mas de acordo com Bruce, você nunca para de aprender. Não importa quanto treinamento ou experiência você tenha, no momento em que você pensa que sabe de tudo, é quando aparece alguém que te pega de surpresa. Daí pulamos para o presente, que é exatamente onde terminamos o último capítulo. Batman e Robin estavam tentando impedir a Coelha Branca de ser morta, mas um tiro é escutado fora de painel. Felizmente, erraram o tiro e a Coelha Branca conseguiu se libertar. A Shust ordena que o trio terrível vá buscá-la, enquanto Robin também os persegue. Já o Batman não pode ir, porque nesse momento ele é impedido pela vilã que começa a atirar nele. Irritado, Bruce consegue desarmá-la e pergunta quem ela é e onde está o Tommy. Ou seja, Bruce acha que ela está trabalhando com o silêncio, afinal, por que mais ela se vestiria assim? A garota se apresenta como Shust, e diz que está surpresa que o Batman já está pronto para lutar, mesmo depois que seus amigos morcegos o atacaram. Ela diz que tem a cura para o envenenamento do Batman, e ela pode entregar ao herói se ele deixar ela matar a Coelha Branca. No entanto, o Batman joga a vilã em uma cela e diz que depois que ele interrogar a Coelha Branca, ele vai retornar com um novo acordo. O problema é que a vilã já sabia que os heróis iriam aparecer, por isso ela estava bem preparada. Ela plantou uma bomba aqui na prisão, que vai explodir em menos de 5 minutos. Depois, ela faz uma charada revelando o local da bomba, no que o Batman logo desvenda que está nos alarmes. Enquanto o Batman vai atrás da bomba, o trio terrível está procurando pela Coelha Branca e não demora muito para eles a encontrarem. Felizmente, nesse momento, o Robin também aparece, e junto da Coelha Branca, eles conseguem derrotar os vilões. Inclusive, a própria Coelha comemora dizendo que eles são a nova dupla dinâmica. Só que, nessa hora, a dupla acaba se separando, porque a Shush conseguiu se libertar de sua cela e começa a atirar neles. Como o Robin não pode fazer muito por causa dos tiros, a Shush finalmente consegue capturar a Coelha Branca. E apesar do Damien pedir a ajuda de seu pai, o Batman está um pouquinho ocupado desarmando a bomba no último segundo. Dessa forma, a Shush e o trio terrível decidem ir embora em dois carros, levando a Coelha Branca viva, porque a própria Coelha diz que não ia contar nada ao Batman. Só que a Shush sabe muito bem que o Batman é muito bom interrogando as pessoas, e o seu chefe não pode correr esse risco. Contudo, não demora muito para o Batman e o Robin aparecerem em seus veículos, e aqui começa uma insana perseguição. O Batman até diz que ele vai seguir a Shush e a Coelha Branca, enquanto o Damien retorna à escola. Mas o Damien desabafa o que aconteceu. No pouco momento que ele teve na escola, ele virou alvo de chacota por uns caras, conheceu a fria diretora e a tímida professora. Então, até que Bruce lhe dê um ótimo motivo, ele não vai voltar para a escola. Enquanto isso, ele vai seguir o outro carro em que está o trio terrível, porque assim ele pode encontrar o doutor sequestrado e também a cura do Batman. Daí tem essa cena de cinema, onde o Batman se aproxima do carro da Shush e manda a Coelha Branca pular até o carro dele. A Coelha Branca até acha isso loucura, mas entre confiar no Batman e numa pessoa que quase a matou agora há pouco, ela confia no Batman e pula para o carro do morcego. Essa manobra acaba dando certo e meio que atrapalha a Shush, que acaba batendo seu veículo, resultando numa grande explosão. Bruce até vai ver se a Shush ainda está lá, mas é óbvio que ela já foi embora. Ela desapareceu completamente. Em voz alta, ele comenta que, para achar a Shush, ele vai ter que se encontrar com o Rush, o Silêncio, seu velho amigo. Mas a Coelha Branca diz que o Batman está completamente errado. É verdade que ela não sabe bem os planos dos vilões, mas ela tem certeza que a Shush não está trabalhando com o Silêncio. Ao mesmo tempo, vemos que o Robin perseguiu o trio terrível até o zoológico abandonado de Gotham. À medida que se infiltra no local, ele escuta alguém pedindo ajuda, que é justamente aquele doutor que foi sequestrado. O médico diz que eles fizeram alguma coisa com ele, lhe injetaram um produto químico estranho, e o Robin promete que vai levá-lo ao hospital. No entanto, nesse momento, o Robin é surpreendido pelo morcego humano que apanha o jovem Damian. Ele diz que o Robin vai se arrepender por tê-lo subestimado. E parece que o morcego humano é o chefe da Shush e o grande mentor por trás de tudo o que aconteceu até aqui. Então é isso, galera. Faz muito sentido o morcego humano estar por trás de todos esses experimentos com animais. Afinal, Kirk Langstrom é um gênio e tem experiência em trabalho genético. Mas vale lembrar que o morcego humano já havia sido mostrado lá no primeiro capítulo junto com outros vilões tentando sequestrar aquele doutor. Então será que esse é um novo morcego humano? Uma outra pessoa que também busca vingança contra o Batman e contra Gotham? Deixem aí nos comentários o que vocês acham. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por assistir e espero que tenham gostado. Se gostou, deixa aí o seu like, comenta, compartilha. Nos siga também lá no Instagram para ficar sempre por dentro das novidades. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve aí. Ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E até a próxima!